Bom, a gente vai trazendo então mais informação, são 18 horas e 6 minutos. Um homem foi filmado empurrando uma moto. Quem passou ali achou que a moto era dele, mas não era. Era uma moto furtada. Olha lá, tá vendo? Era uma moto furtada. Tá vendo ele empurrando? Quem passa pensa que tá sem combustível, que tá com o pneu furado, mas na verdade não. Quem vai trazer detalhes dessa história pra gente é a Mônica Novaes, com quem eu já estou aqui. E Mônica, o Mão Leve ali acabou arrastando a moto ali na facilidade e foi embora. Boa noite. Boa noite, Fred. Numa facilidade, tranquilidade, cara de pau. A moto tava parada bem aqui, em frente a uma das lojas da Avenida Bernardo Saião, onde a gente tá agora. A Juliana, vou chamar a Juliana aqui, é a proprietária da moto. O que ela fazia todos os dias? Ela e o marido vinham de Trindade, nessa motocicleta. Ela deixava o marido no trabalho, parava a moto aqui e trabalhava no fim do dia, voltava pra buscar. Foi isso, né, Juliana? E aí na sexta-feira foi o dia que você disse que pela primeira vez esqueceu de trancar a moto? Isso, eu fui pro almoço, voltei, era uma hora, estacionei minha moto aqui. Aí a loja movimentou de cliente, aí eu dei falta, eram umas três e pouco. Eu falei pra minha supervisora, uai, minha moto não está no local. Ela falou, não tá, não, quando eu olhei já tinha roubado ela. Vou mostrar aqui, ó, só pro Fred, quem tá em casa acompanhando, vê. A loja é essa aqui, a gente vai mostrar aqui a vitrine. Você vê que tem vidro de fora a fora e a moto bem na frente. Ou seja, a gente pode falar assim que nas barbas do cliente, né, bem de frente, onde a Juliana trabalha, foi um momentinho que a loja ficou mais cheia, um pouquinho descuidou. Ele saiu empurrando essa moto. E você tentou ir atrás de câmeras de segurança, conseguiu, né, pegar essas imagens? Sim, aí eu desesperei, chamei minhas colegas, aí eu vim aqui na loja do lado, que é na Reno, e pedi as câmeras deles. Ele falou assim que o patrão não estava no local. Eles conseguiram a câmera pra mim e a gente viu. Ele saindo, empurrando a moto, sem capacete, sem nada, natural, andando, e foi embora. Isso foi na sexta-feira, aí, 12h55. Enquanto foi no sábado, eu consegui ir da outra loja, que deu mais nítido. Aí, hoje, eu consegui outra mágica que mostra ele certinho, subindo pelo lado da esquerda, levando a moto e empurrando no normal. Você já procurou a polícia e a expectativa agora, com a divulgação, então, dessas imagens, se alguém reconhecer esse homem, souber do paradeiro, reconhecer a moto também, né, saber que é uma moto roubada. Vamos falar aí a placa da moto. Sim, Mônica, ela é uma moto branca, uma bis, 125. Eu agora, de cor, não lembro a placa dela, tá? É, mas ela tá no nome do meu esposo, Matheus Gabriel Monteiro Rodrigues. Ela é 2022, uma bis branca. Comprou com um dinheiro de muito trabalho. Comprou com um dinheiro muito sofrido, foi muitos anos de luta, juntando dinheiro pra comprar. Nós tinha uma mais usada, vendemos pra comprar essa, foi ele que comprou, muito suado. Não é fácil, você tá trabalhando, vir um miliante desse, levar sua moto, que nem tampou a cara. Levou a moto e pronto. Olha, eu perdi a comunicação aí com o estúdio, com o Fred, não tô ouvindo agora. Sei que você tá tentando falar comigo, porque o Michael tá me dando um sinalzinho aqui. Fred, mas vê se o pessoal consegue restabelecer a comunicação aqui, a ligação caiu. Mas fica esse pedido de ajuda, né? Pra quem reconhecer, a gente coloca de novo as imagens no ar aí, desse ladrão. Ele que saiu muito calmamente, empurrando essa moto, pra ver se a gente consegue recuperar, né? Foi um investimento da família. Sim, eu peço que alguém que vê, conhecer algum vizinho que vê esse rapaz, souber que tem uma bis guardada, me avisar pra nós, entrar direto com a polícia. Eu peço ajuda, pelo amor de Deus, foi suado, é um dinheiro bem sofrido pra conquistar. A gente mora em Trindade, pra gente vir é de complicado. Eu tô aqui pedindo, por favor, me ajuda a achar essa moto, que é muito difícil. Tá certo, Juliana. Obrigada. Fred, agora voltei a te ouvir. Sim, Mônica, eu queria que você perguntasse pra ela, porque geralmente as pessoas que estão em casa, principalmente quem não conhece muito de moto, imagina que uma moto como essa é barata, só que não é. É uma moto que ela disse que é 2012, mas o preço dessas motos, principalmente com o preço combustível... 22, né? Perdão, 2022, com o preço do combustível nas alturas, essa moto custa muito dinheiro. E é uma moto, como o pessoal tá almoçando, tá até me ajudando aqui, não é 2012, é 2022. Ou seja, é uma moto nova. Quanto que ela pagou nessa moto, Mônica? Sim. O Fred quer saber qual que foi o investimento aí nessa moto. Seu marido pagou a visa? Foi, ele comprou a visa. Ele tinha uma bizinha em 2008, mas em 2007, tem, acho que ele tinha 9 anos que ele tinha essa bici. Vendeu ela com o dinheiro que ele tinha dessa moto, ele juntou com essa e comprou essa moto. 16 mil reais, a vista que ele comprou. Pra não ter dor de cabeça, não ter dívida, não ter parcelamento e poder trabalhar... Sim, foi um conforto, né? A qualidade de vida melhor. A motinha dele já era mais velha, ele queria comprar uma motinha mais nova. Infelizmente, ele comprou, mas levou. Vamos ficar na torcida então, Juliana, pra que se alguém reconhecer aí então esse ladrão, às vezes até a própria polícia, né? Já que hoje ela conseguiu levar essas imagens até a delegacia, pode reconhecer, pode ser alguém que já tem a passagem, alguém também que perceba, né? A tentativa de vender uma moto muito abaixo do preço de mercado, fica de olho, fica atento. Pode ser produto roubado, pode ser essa moto roubada, às vezes eles tentam até revender as peças. Vamos torcer pra que a Juliana consiga recuperar o veículo ainda inteiro, Fred. Eu tenho certeza disso, Mônica. Muito obrigado pela sua participação também. Agradeça aí a Juliana. A gente tá na torcida. Toda vez que aparece aqui, não tem jeito. A polícia já tá trabalhando e a gente tem certeza que logo, logo, nós vamos voltar a falar com a Juliana, só que agora devolvendo a moto dela que o criminoso levou. Eu pedi pra Mônica perguntar o preço, porque muitas vezes você não tem noção do que é o preço de uma moto. É cara. Olha aí o momento que o criminoso passa, levando, ele empurra a moto, porque ele pegou a moto lá na porta da loja, na maior tranquilidade. Então ele tá levando ali o sonho de alguém. A Juliana botou muito claro lá que o marido dela trabalhou bastante pra comprar a motinha à vista, por uma questão de conforto e economia. Aí vem um canela de sariema desse aí e leva. Só que eu tenho certeza que logo, logo, se é na região ali da Bernardo Saião, logo, logo a polícia vai encontrar e a gente vai voltar nesse caso. Mônica, obrigado. A Mônica volta daqui a pouco. A Mônica volta daqui a pouco.